Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de moedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Alô! Como é que estás, meu querido? Estou ótimo, e tu? Está bem, 5 estrelas. Essa semaninha. Está a correr bem, está a correr bem. Nós estamos aqui a gravar no meio das eleições dos Estados Unidos, não é verdade? Ou seja, amanhã vão estar a ouvir isto, ou depois da manhã, e já vão saber o desfecho. Nós estamos aqui a discutir quem é que vai ganhar, e a ponder a pôr bitcoins nisso. Muitas bitcoins nisso. Sim, eu diria que ganho o Trump ou ganho o Biden, o bitcoin vai subir. É, também me parece. Vai continuar a subir, queres tu dizer. Vai continuar. Isso. Quais é que são as tuas perspectivas? É pá, acho que vamos chegar aos 14 cápulas muito rapidamente, sinceramente. Acho que depois das eleições não espero muito mais tempo. Se não for esta semana a próxima, eu diria. E ontem vi o teu reporte. Ah, visto? Boa. Fazer trabalho em casa. Bom. Está fixe, está fixe. Esta semana temos connosco um convidado, o Sr. Mário Ribeiro Alves. É CEO da Taikai. Olá, Mário. Olá, viva. Tudo bem convosco? Tudo, ótimo. Diz-nos lá, o que é que achas que vai acontecer ao preço do bitcoin, agora com as eleições? Eu acho que vai subir, portanto, a fazer apostas, se calhar é melhor utilizar fiat, porque vai desvalorizar, não é? Vai desvalorizar. Portanto, assim se perder, não fico tão triste. Exato. Porque se apostar bitcoin, estou a perder duas vezes. Exato. Ou a ganhar duas vezes. Meus caros ouvintes, acho que o pessoal aqui está muito optimista, e se fosse a vocês, acho que vendia tudo. Acho que é melhor fazer o contrário. O que é rico hoje? Está tudo muito optimista. Está tudo muito optimista. Tu também estás? Não. Não? Pronto. Tem que ter alguém a encontrar corrente. Ora, como disse o Mário, é CEO da Taikai. É uma empresa portuguesa, sediada em Portugal e com funcionários portugueses, certo? Isso mesmo. E agora eu vou-te perguntar o que é que é a Taikai. Aliás, estou a fazer isto tudo ao contrário, para variar. Antes de perguntar o que é que é a Taikai, vou perguntar quem é que é o Mário Ribeiro Alves e como é que descreste à cripto. Ok. Então, quem é que eu sou? Portanto, começando pelo princípio, eu nasci no Porto. E portanto, sou do Porto. E portanto, estudei também no Porto. Estudei economia, na Faculdade de Economia do Porto. E portanto, foi aí que comecei o meu percurso académico, ainda sem saber o que é que era a cripto. Mas sempre com o objetivo de investir bem o meu dinheiro. Portanto, esse sempre foi um dos meus objetivos. E portanto, eu comecei, a nível do percurso profissional, a trabalhar num banco. Trabalhei na Caixa Geral de Depósitos. Foi o meu primeiro grande emprego, digamos assim. Cancei-me daquilo e, portanto, fui para a consultoria. E em consultoria trabalhei na PricewaterhouseCoopers, que é uma das grandes consultoras a nível mundial. E lá fiz um pouco de tudo. Fiz consultoria tecnológica, consultoria de negócio. Portanto, foi um bocadinho variado. Mas a verdade é que o trabalho de consultoria é fixe quando tu estás a começar, porque dá-te uma escola muito grande. Conheces montes de clientes, montes de indústrias. Mas, portanto, para mim, chegou ali a um ponto em que eu achei que já tinha aprendido aquilo que era suposto aprender. E há uma coisa que eu não disse. O meu objetivo sempre foi um dia criar a minha própria cena. E, portanto, é curioso porque nessa mesma consultora, quando dei a minha primeira entrevista, perguntaram-me onde é que eu me via dali a 5 anos. Eu disse, a criar a minha própria cena. E, portanto, foi engraçado porque eles achavam que eu ia dizer, não, eu quero continuar aqui para sempre, etc. E, portanto, foi uma resposta um bocadinho diferente daquilo que eles estavam habituados a ouvir. E o que é que eles acharam? Depois disso, olha, o que é que eles acharam? Curiosamente, acharam que, por um lado, foi verdadeiro na resposta. E, por outro, acharam que tinha ambição suficiente para trabalhar num trabalho que é exigente e, portanto, que te obriga mais do que um trabalho das 9 às 6. E, portanto, à partida, um gajo que quer criar a sua própria cena está disposto também a sacrificar-se dessa forma. e, portanto, que à partida também iria dar a camisola, iria dar o corpo e vestir a camisola durante esse percurso. E foi o que aconteceu. Portanto, eu durante esse tempo, e trabalhei lá há sensivelmente 3 anos, foi isso que aconteceu. Saltei de várias áreas e em várias áreas, um bocadinho para conhecer quase todas as realidades, e depois, finalmente, decidi sair. E quando decidi sair, foi quando recebi um convite para ir para um banco, outra vez. E eu pensei. Banco, outra vez, a última experiência não foi muito fixe. Mas esta última era para um banco de investimento. E, portanto, fui trabalhar para esse banco de investimento. Porque, como disse, sempre tinha curiosidade em saber como é que se otimizava investimentos, como é que se investia em ações, obrigações, fundos de investimento, todas essas classes de ativos que existem. E, portanto, foi lá que comecei a interagir mais com esse tipo de ativos. Antes disso, quando estava na faculdade, há um jogo promovido pelo Jornal de Negócios, que é o jogo da bolsa. Para que eu fazia aquilo na brincadeira. Sem jogo de tabuleiro? Não, não. É uma cena nacional. É uma cena nacional. Ah, ok. É que eu tenho um jogo de tabuleiro chamado de jogo da bolsa. Lindo. Basicamente, aquilo é um jogo que tu utilizas de uma plataforma. Uma competição. Exatamente. Uma competição. A plataforma é muito similar às plataformas que existem de trading ou exchanges até de cripto. E, portanto, todos os dias, no Jornal de Negócios, vem a dizer qual é o ranking desse dia para esse jogo. E é um jogo que dura um mês. E, portanto, no final do mês, se ficares em primeiro, ou seja, se tiveres a maior rentabilidade, ganhas um prémio qualquer. Eu, quando joguei isso, sabes que eu fui liquidado para aí em uma hora, meu. Eu não percebi porque é que não deviso usar muito a leverage. Pronto. Foi fácil. Mas isso é um jogo online? Sim. É uma espécie de SP500, aquela conta de demo. Play Money. Exato. Exato. É Play Money, exatamente. Ok, ok. E, como eu estava a dizer, opa, pronto, foi assim que eu comecei a lidar, no fundo, com o mundo de investimentos. Entretanto, comecei a ter clientes que me perguntavam sobre cripto. E eu, cripto? O que é isto? E comecei, ou melhor, eu já sabia o que aqui era Bitcoin, já tinha uma ideia. Isso em que ano? Eu nunca tinha. Isto em 2015, 2016. Final de 2015 e início de 2016. As pessoas já começavam a falar. Sim, é curioso. Eu também estou a fazer uma pergunta. Porque, pá, eu também estudei economia. Eu acho que eu, pessoalmente, eu só comecei mesmo a perceber, tipo, de dinheiro e moeda. A diferença de dinheiro e moeda e como é que funcionava mesmo outro tipo de economia um bocadinho mais, com base em, talvez, em poupanças. Tipo, tu tiveste essa experiência também, ou tu realmente, tipo, já tinhas uma boa noção de como é que, pá, como é que os vários tipos de economia funcionaram quando entraste em Bitcoin? Pá, não. Porque, honestamente, eu acho que um curso é fixe para te dar umas bases, mas tu, na verdade, sais de lá sem saber o que é que é o mundo real, não é? Ou seja, é fixe para teres um bom conhecimento teórico, mas depois, lá está, eu entrei no banco e comecei a perceber que pequenas coisas que aconteciam, por exemplo, nos Estados Unidos, tinham um impacto em todos os mercados a nível mundial. E tu aí começas a pensar que, realmente, tudo está interligado e que nada é como prevê a teoria, não é? Ou seja, eu acho que, apesar de ser um economista, acho que a economia não é uma ciência, ou pelo menos não é uma ciência exata. Exato. Mas comecei a perceber isso ainda mais quando comecei a conhecer Bitcoin e quando comecei a conhecer a cripto, isto porque, como é um mundo novo, tu vais à base, não é? Ou seja, tu começas a dissecar tudo pela base. Começas do início. Comecei a ler o paper do Nakamoto, comecei, no fundo, a construir todo o historial, que é pouco, ou seja, tu para estudares a história da economia mundial, pá, não tens tempo suficiente que te chega para estudar tudo, não é? Em todos os livros que saíram, em cripto ou não. Em cripto a história é tão curta que tu, efetivamente, tens tempo para, pelo menos, estudar as coisas mais relevantes e mais importantes. E, portanto, foi isso que começou a acontecer. Ou seja, eu não comecei só a olhar para a cripto como uma potencial classe de investimento, mas também como um novo conceito, uma nova tecnologia, ou seja, para mim descobrir que havia uma tecnologia por trás da cripto e que era aplicável não apenas a cripto, mas também a outras cenas, realmente fez-me ver que aquilo podia ter um potencial gigante. E foi assim que, no fundo, comecei a descobrir cripto e foi assim que também comecei a partilhar com amigos. Estavas a dizer-nos que os clientes começaram a perguntar... Sim, apá, isso foi um filme, não é? Porque o banco onde eu trabalhava era relativamente pequeno, portanto, nós tínhamos acesso a diretores, administradores e tudo mais, e perguntar a um diretor do banco se nós íamos ter cripto ou do banco, naquela altura, imagina em 2016, se nós íamos ter cripto para investimento, pá, eles olhavam para mim e pensavam, este gajo é completamente maluco da cabeça. Claro. E, portanto, por isso é que também comecei, de forma, pá, de uma forma casual, a explicar o que é que isto era, amigos, conhecidos, comecei a organizar meet-ups e comecei a explicar às pessoas como é que se podia realmente investir em cripto. E, portanto, esta foi a história. Foi a que organizava os meetups aí no Porto. Exatamente, sim. Sei, certo. Estive para ir a um, mas, olha, não foi na altura e agora também não está fácil. Então, e daí, como é que chegaste a Taipei? Ora bem, daí, como é que chegaste a Taipei? Ainda foi um percurso um bocadinho aos zigzags, portanto, eu andei, como disse, a explicar o que é que isto era e a criar comunidade e, pá, foi uma comunidade que surgiu de forma orgânica, neste momento andava a volta das mil e tal pessoas no grupo de meet-up. Temos também um pequeno grupo no WhatsApp para a malta mais chegada. Depois comecei a construir um fundo de cripto para amigos e conhecidos. Ainda por cima começamos isso em 2018, portanto, pior ano para começar. Mas foi isso. Na verdade, foi toda esta história que acabou por me levar à Taipei, ou seja, porque foi através desse fundo e dos projetos que eu também estava envolvido e ajudava alguma malta com fundraising, ajudava alguma malta a pensar em criptoeconomics. E conheci o Celso Martinho. O Celso Martinho, para quem não conhece, foi o fundador da SAP. Exatamente, da Brad Pixel. Brad Pixel. E, no fundo, quando o conheci, ele próprio já tinha aqui uma ideia de construir uma coisa similar àquilo que era a Taipei. Na verdade, nem fui eu que escolhi o nome. O nome já estava pensado. E, portanto, em abril de 2018 começamos a pensar nisto e como é que isto podia realmente ser um negócio e, em agosto de 2018, chegamos a um ponto em que dissemos, ok, vamos avançar. Eu entrei como founder para a Taipei e a Bright entrou como investidora em agosto de 2018. E, portanto, foi assim que a Taipei começou. Portanto, foi um percurso, como disse, em zig-zag e foi destes encontros e desta cena da cripto que tudo surgiu. Pessoas com os mesmos interesses, não é? Exatamente. E o que é que é a Taipei? O que é que vocês fazem? O que é que é a Taipei? Já agora, o nome tem uma história também. Taipei, em japonês, quer dizer coopetição. Portanto, é um misto entre colaboração e competição. E o objetivo aqui é unir forças competitivas que levam às melhores soluções. E, portanto, essa é a ideia geral e é a gênese da própria Taipei e do próprio projeto. E, portanto, aqui o nosso objetivo era perceber como é que as organizações, nomeadamente empresas, que estão nos seus processos de transformação digital e que têm inúmeros problemas e inúmeros desafios tecnológicos, como é que eles os conseguem endereçar. E, por outro lado, portanto, do lado da malta que nós chamamos de inovadores e dessa comunidade, esse talento muitas vezes está a ser mal utilizado ou não sabe quais são os desafios destas empresas e, portanto, nós entramos aqui como um facilitador ou um intermediário neste processo. Portanto, aquilo que nós fazemos é... Somos os intermediários entre provedores de desafios, sendo empresas, universidades, outras instituições, e provedores de soluções, como estudantes, startups, freelancers e outras pessoas que podem se envolver. Ok. Muito bem. Estive a dar-me a vista de olhos no vosso site. Vocês têm eventos? Fazem eventos, certo? Sim, ou seja, neste momento eu não te chamaria propriamente eventos, chamaria mais concursos porque, no fundo, deixou de passar a ser um evento, não é? Ou seja, nós começamos, quando lançamos a nossa plataforma, a gerir hecatons offline, ou seja, maratonas de tecnologia que aconteciam num formato físico, mas que, entretanto, deixaram de acontecer e que nós também queríamos que deixassem de acontecer porque o nosso objetivo era transformar isto online, e, portanto, abrindo isto, no fundo, a um mundo inteiro. E, portanto, esses desafios, como disse, dessas empresas, podem ser coisas curtas, como estes hecatons, ou seja, estas maratonas de dois ou três dias, para desenvolver ideias ou desenvolver protótipos rápidos, como podem ser coisas mais alongadas no tempo, e, portanto, aqui a nossa visão é tentar mudar como as empresas constroem os seus próprios produtos. Ou seja, em vez de terem grandes infraestruturas, podem simplesmente chegar à Taikai e fazer crowdsourcing dessa busca de soluções através da Taikai. E, portanto, recorrem à nossa comunidade, que está em fase de crescimento e, portanto, tem cada vez mais membros. E esses membros podem contribuir com as suas soluções e com as suas ideias. Ou seja, fazer uma espécie de ponte entre a empresa que quer fazer essa espécie de competição e os hackers, que tentam resolver um desafio. É isso mesmo, é isso mesmo. Ok. E a blockchain entra onde? A blockchain, primeiro entra porque, se não tivesse blockchain, eu ia ficar muito triste. Não, mas, na verdade, a blockchain, desde o início que estava planeada, portanto, isto era uma camada que nós queríamos ter. Nós não queríamos ser uma empresa de blockchain, mas queríamos, efetivamente, utilizar a blockchain para contribuir com coisas que nós achássemos que fossem úteis. Nomeadamente, com um mecanismo de votação que fosse transparente e auditável para a comunidade. Ou seja, a comunidade, quando participa num desafio deste género, dá as suas soluções e a organização depois escolhe o júri que seleciona as melhores soluções. E, portanto, nessa escolha de melhores soluções, nós colocamos aqui um mecanismo de voto baseado em tokens e, portanto, esses tokens são atribuídos ao júri e o júri faz a distribuição para esses mesmos projetos. E, portanto, isso é a primeira fase e, digamos que, é a primeira linha em que nós utilizamos a blockchain. Com base nessa distribuição que é feita e com base nessa votação, são selecionados aquilo que nós chamamos de top innovators, ou seja, os inovadores e a comunidade que realmente deu a melhor participação nesse desafio. E esses top innovators recebem, por sua vez, tokens e, portanto, enquanto recompensa pelo seu esforço. E, portanto, isso acaba por ser também um mecanismo de incentivo e de gamificação dentro da nossa plataforma. Ok. E como é que esses tokens são distribuídos pelos júris? A empresa tem que os comprar? Ou vocês fazem intermed? Apá, nós, no fundo, temos aqui uma fórmula que tem por base, por um lado, o prémio, ou seja, algo que eu não disse, além da recompensa de tokens, tipicamente existe aqui um prémio associado para a melhor equipa, para as três melhores equipas, e esse prémio é distribuído pela própria organização. Ou seja, podem ser euros, podem ser gadgets, podem ser, enfim, à semelhança de uma competição ou de um concurso tradicional. E, portanto, nós temos por base aquilo que é o prémio e o número de participantes no desafio para poder atribuir um número de tokens ao próprio desafio. E, depois, a organização distribui como assim entende. Ou seja, a organização pode selecionar os seus experts para escolherem os melhores projetos, pode dizer assim, não, eu vou fazer isto mais uma vez com base na crowd, e, portanto, a crowd vota e ela própria tem tokens para poder votar, e, portanto, tens várias formas de fazer esta distribuição. A organização é que decide como é que faz esta distribuição, mas nós, à partida, é que decidimos como é que é o funding com base nessa fórmula. Certo. E aqui, como é que entra o blockchain? Isso é tudo feito na vossa plataforma, certo? Sim, exatamente. É tudo feito na nossa plataforma. Todas as transações são registradas numa blockchain pública. Inicialmente, para o Fafconcept, nós começamos por utilizar a rede de testnet do EOS, do EOS.io, e, portanto, foi assim que nós começamos, e foi assim que nós percebemos que realmente trazia valor para a nossa comunidade, que estava, os smart contracts estavam bem implementados e que não havia bugs graves, e, portanto, a partir daí que nós começamos a estudar, então, uma solução para ir para uma mainnet, ou seja, o nosso objetivo é que esse token tenha uma determinada utilidade dentro da Taikai e, ao mesmo tempo, que no futuro tenha um valor monetário associado, ou seja, que possa ser tradable numa exchange. E, portanto, nós, para fazermos esse caminho, começamos a preparar tudo isso e, portanto, neste momento já estamos numa mainnet, que, neste caso, utilizamos Telos como a nossa mainnet. Ahá, o tal Telos. Exato. Tens que dizer o que é que é o Telos, que eu nunca tinha ouvido falar do Telos, até um bocadinho. Então, o que é que é o Telos? No fundo, é uma sidechain de EOS e acho que agora vocês vão perceber aquilo que vos vou dizer, porque, enquanto Tugas, nós tentamos procurar sempre a solução mais barata para todos os nossos problemas. E, portanto, nós, já agora um disclaimer, nós somos financiados pelo EOS também, portanto, recebemos um grant do EOS VC, que é o braço de investimento da blockchain EOS. E, quando recebemos esse investimento, a nossa preocupação foi, ok, mas então recebemos este investimento, temos que ir para a mainnet de EOS. E eles disseram-nos assim, sim, podem ir para a nossa mainnet, como podem utilizar uma sidechain à vossa escolha. Desde que vocês utilizem o software do EOS, para nós é indiferente qual é a sidechain que vocês utilizam, ou qual é a chain que vocês utilizam. E nós, ok, então vamos fazer aqui contas. E começamos a fazer contas, e começamos a perceber que, realmente, manter o smart contract na rede de EOS, que era bastante caro. Ou seja, ao contrário de Ethereum, e não sei se vocês sabem, não funciona por transaction fee. Não existem transaction fees, e, portanto, isso não é imputado ao utilizador. É pelo espaço, não é? O que existe, exatamente, o que existe é o espaço que tu ocupas na rede, e, portanto, isso é suportado por quem gera o smart contract. O que significa que fica caro, e à medida que nós escalássemos, ia ser cada vez mais caro na EOS Maynet, começamos a procurar outras soluções, nós também temos aqui uma componente de NFTs que queremos incorporar em breve, então começamos a ver que tipo de redes é que nos podiam ajudar. Vimos o X também, o X também é uma rede de EOS, e vimos Telos. Como é que nós chegamos a Telos? Existe outro projeto, também português, de Aveiro, que eu acho que podia ser gira depois vocês falarem com eles, que é o Kudo. O Kudo pertence à Blockbusters, do João Abrantes, e eles estavam precisamente a entrar no Telos, eles têm um projeto de gaming em blockchain, e eles disseram, opá, falem com estes gais, porque eles são porreiros, eles estamos a dar tokens de borla, eles são muito mais pro-community, ou seja, todos os problemas que existem em EOS sobre os block producers, e como é que a coisa é gerida, isso não funciona exatamente da mesma forma. Portanto, não é a supremacia do block 1 que domina na Telos e é muito mais decentralized. E nós dissemos, ok, então se calhar é mesmo isto que nós procuramos. Porque gostamos da tecnologia do EOS, e sinceramente, comparando com o Ethereum, é brutal. é muito, muito mais fácil, não só de implementar, mas de usar. Não tem estas constraints dos transaction fees e tudo mais. E, finalmente, encontramos aqui uma chain que nos pareceu, pá, pareceu-nos malta fixe, além de nos darem apoio, não só na, portanto, a migração para a rede deles, os tokens, também nos deram aqui uma coisa que era interessante, que era suporte no nosso negócio. Portanto, eles decidiram lançar uma competição connosco. E, portanto, isso também foi fixe porque pensamos, ok, isto realmente é um parceiro que nós queremos ter. Porque eles, além de nos darem suporte tecnológico, estão-nos a dar suporte também em muitas outras coisas. E, portanto, foi assim que nós mudamos para Telos. E, resumindo, Telos é fixe. Portanto, aconselho... Mas usam os mesmos contratos com o iOS? Sim. A única diferença é que é uma chain mais pequena, logo que não tem tantos problemas de escalabilidade, se ponha. Certo. O problema de escalabilidade tem menos do que iOS, se bem que iOS já é melhorzinho do que ICM, a nível de escalabilidade. E, além disso, como é uma rede que está a começar, eles estão a tentar abraçar projetos fixos. E, portanto, isso também foi algo que me levou para lá, porque eles estão realmente a fazer um esforço para atrair estes projetos e isso, creio que mais cedo ou mais tarde, vai ter repercussões interessantes na rede. Mas, sendo uma rede mais pequena, não terá problemas de segurança? Nós não identificamos problemas de segurança quando fizemos esta análise, ou seja, o que tivemos a ver foi que, basicamente, tu tens na mesma os bloco-producers como tens no iOS, o sistema de governance deles é diferente do iOS, ou seja, eles acabam por implementar aqui um sistema que acaba por tornar a coisa mais descentralizada e, portanto, não me pareceu que a nível de segurança, nós tivéssemos qualquer tipo de problema. Portanto, nós, no fundo, a nível de transição não ia ser muito diferente do que está na mainnet do iOS, sendo que quando tomamos a decisão, na altura, a mainnet deles estava um bocado que logo, portanto, até foi uma boa mudança, com a cena de eles lançarem o Voice, não sei se vocês estão por dentro, mas eles lançaram uma rede social que não foi, que acabaram por não utilizar a mainnet deles, exatamente por causa dessas questões, e, portanto, na altura, pareceu-nos uma boa opção ir para o telos e estamos super satisfeitos. Uma rede social em blockchain? Sim. Sim, eu sou beta tester do Voice, e aquilo é muito parecido com, é uma mistura entre Facebook, Twitter e Medium, ou seja, tu podes pôr um post longo, médio ou muito curto. É um bocado confuso, mas está na blockchain, ou seja, tens incentivos de tokens e etc., para escreves lá e para seres incentivado também a receber todos pelos teus conteúdos. E tu pensarei naquelas fotografias que tu passado 10 anos passas a ter vergonha delas, e do blockchain, depois não dá para tirar. Certo, é verdade, é verdade, é o problema da blockchain. Ah, isso é uma questão curiosa, porque imagina, agora pensando na Taikai, o nosso voto, o nosso mecanismo de votação, por ser com base em tokens, é imutável. E isso, em uma ou duas circunstâncias, causou-nos alguns problemas, porque a malta enganou-se a votar e veio falar connosco e disse, preciso de voltar atrás no voto. E eu, pá, mas isso não é possível. Tu tens de confirmar antes de votar? Tens para aí 3 ou 4 botões que te dizem, queres mesmo votar? Sim. E pronto, isso foi uma das curiosidades que já nos aconteceu, com uma alta que não percebe o que é que é blockchain e transações em blockchain. E pronto, acho que é uma questão de ajuste e adaptabilidade. Mas diz-me uma coisa, uma curiosidade. Essas pessoas que votam, os júris, eles fazem votação através da vossa plataforma, do site. Não têm uma carteira que comunica diretamente com o blockchain. Certo. Ou seja, o que nós temos é um sistema em que cria wallets para cada user. O que é que nós queremos implementar no futuro? Queremos, efetivamente, dar a possibilidade de tu puderes integrar com outras wallets e poderes ou utilizar uma wallet de um third party dentro da Taikai, ou poderes simplesmente fazer o withdraw para uma exchange ou para uma wallet tu ou para onde quiseres. Portanto, isso é o que nós queremos implementar até ao final do ano. Posso só dar uma curiosidade? Estavam a falar do Voice. Sabem quanto é que custou o domínio do Voice? Ah, não foi comprado alguma coisa? Ou Michael, não sei o que é. Ah, foi bom. Quando é que é? 35 milhões. 35, exato. Compraram o Michael Saylor. Exato, Michael Saylor, é isso. Quando os gajos conseguem fazer um ICO de 4 bilhões, 35 milhões até parecem trocos, não é? Mas eu, por acaso, fiquei curioso. Repara, só voltando um bocadinho atrás, porque eu tinha a ideia. Quer dizer, não é que tinha a ideia. Supostamente o user era suposto ser mais escalável automaticamente com Ethereum. Parece-me estranho, tipo, terem problemas de congestão ou não conseguirem utilizar a mainnet para transacionar porque é suposto, tipo, eles literalmente resolverem esse problema. Pensava eu, não é? Sim, sim, sim. Teoricamente é isso que acontece. Aqui a questão é que tudo depende também da infraestrutura que os próprios bloco-producers têm. Porque depois, pá, tu tens no fundo confiar nos bloco-producers que são top 21 ou quem está no top 21 desse ranking e que gera a tua rede. E no caso deles não poderem, depois têm que entrar os suplentes. Aquilo, no fundo, está desenhado de forma a que a coisa opere de forma ágil e escalável. Mas que em momentos de transição, que no fundo foi um desses momentos, ou seja, em que o IOS começou a ganhar mais destaque e começou também a ter mais visibilidade também por causa do voice, etc., começaram a ter momentaneamente alguns problemas de escalabilidade, que entretanto foram resolvidos e que entretanto acho que nunca mais tiveram esses problemas. Estou completamente fora do mundo do IOS. Sim. Foi para isso que eu cá vi, não foi? Exatamente. Eles usam um consenso de IPOS, ou seja, delegated proof of state. Sim, tens 21 gais que validam os blocos. Exato. Sabe-se quem é que são esses gais? Ou seja, vocês têm como ser. Sim, é público. Sim, é público. Não foi esse aquele projeto que tiveram um problema porque validaram blocos que tiveram para validar transações. Não, se calhar não. Acho que não. O IOS, o único problema que me lembro de eles terem tido foi uma coligação, basicamente, entre blocos de produtos. O que acontecia é que não conseguias eleger tipo um ovo, basicamente. Havia uns que não saiam de lá, pronto, a qualquer coisa, basicamente. Sim, sim, sim. Ah pá, isso gerou imensos problemas porque tinhas blocos de produtos de membro fixe e tinhas gais de membro fixe dentro do espaço. Tinhas a Cypher Glass, tinhas o EOS New York. Portanto, tinhas gais por reis, e eu já venho a seguir o EOS há algum tempo, que acabaram por sair e disseram assim, opá, ou vamos para a sidechains ou vamos deixar EOS por completo porque se é assim e se é para criar coligações, estamos fora. Mas sim, houve aqui uma geringonça dentro do EOS. Mas que, entretanto, acho que a coisa já foi resolvida. Pois, os bloc producers não podem estar a congeminar uns com os outros. O ideal é terem incentivos diferentes. O ideal é até terem geografias diferentes, ou seja, não estarem todos, imagina, em Nova Iorque, porque depois a probabilidade de estarem a fazer uma coligação sem que tu saibas é muito grande, não é? É enorme, claro. Continuando, o CAI, que é o vosso token, como é que vocês fizeram a distribuição? Ou como é que pensam fazer? Como é que nós pensamos fazer a distribuição? Portanto, nós temos aqui uma grande parte reservada para aquilo que chamamos de early adopters, ou seja, estes primeiros desafios que estão a receber CAIs, acaba por acontecer tudo com base nessa distribuição e que, no fundo, é um algoritmo que vai diminuindo a atribuição de tokens por desafio. Ou seja, os primeiros desafios recebem mais e depois os outros vão recebendo cada vez menos à medida que se vai esgotando esse token. Depois temos aqui uma parte, uma pequena parte dos tokens reservados para equipa, advisors e etc., ou seja, uma alta early supporter, e uma parte também reservada para investors, que é uma parte que ainda não sabemos se vai acontecer ou não, porque, para ser franco, o que nós fizemos agora foi uma ronda de investimento tradicional, ou seja, a BrightPixel entrou no nosso capital ficando com equity. Estamos, neste momento, também a levantar uma ronda de investimento que será com base em equity e, portanto, ainda estamos a tentar ver se realmente faz sentido vender o token a investidores, sejam eles privados ou sejam eles públicos. Sim, ICO, IEO, private sale, whatever. Porquê? Porque, para nós, só faz sentido, se for pelo dinheiro, eu acho que nós podemos continuar nesta vertente do investimento tradicional e acabamos por não estar tão associados às fraudes e aos scams e a tudo o que existe em ICOs. Porque nós, ao fazermos uma coisa desse género, tinha que ser uma coisa com pés e cabeça e que realmente trouxe esse valor para a comunidade, ou seja, aquilo que nós queremos, em última instância, é que as pessoas que compram o nosso token são pessoas que vão utilizar a plataforma. Claro que depois esse gap existe, não é? E depois tu olhas para os vários projetos que, se calhar, até são muito fixos e têm um produto muito porreiro, mas que os investidores do token eram só investidores, não queriam saber do produto para nada, não é? E, portanto, há esse gap que nós estamos a tentar fechar e que não sabemos se vai ser possível ou não. E, portanto, pode simplesmente acontecer só listarmos o token, simplesmente. Mas aí não ia se referir do mesmo problema? Ou seja, imagina, suponho que tu listarias só o token e aí não há alguma assunção que vais ter uma entrada, tipo, a bruta, quer dizer, podes ter uma entrada à bruta de investidores, não é? Ou de uma investidora, de traders, ou de malta, que é com o próprio vendedor. Sim, mas ao mesmo tempo também tens a malta que já tem esses tokens, ou seja, a malta que já tem algum do supply, poderia ter aqui um incentivo económico. Ou seja, pensando aqui, portanto, no CAI como uma recompensa, não é? Eu chego ao final de um desafio. E o que é que eu faço com esse CAI? Neste momento, esse CAI dá-me para eu ter um ranking dentro da plataforma, ou seja, quantos mais tokens eu ganho, melhor eu sou e isso é visível dentro da plataforma. E, além disso, consigo tradar os meus tokens no marketplace da Taikai. O marketplace da Taikai, neste momento, tem apenas merchandising da Taikai. Ainda é um proof of concept para ver se existe interesse em gastar o token ou não. Há malta que teima em não gastar o token, que acha que aquilo vai valer o dinheiro. Portanto, isso depois entramos noutra conversa. Mas, portanto, aqui o objetivo é perceber se existe interesse, trazer produtos de parceiros, ou seja, o que é que a nossa comunidade quer e o que é que estes hackers, como disse o mal-demand, querem? Querem, se calhar, ferramentas para melhorarem o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, estamos a tentar trazer escolas de código para terem cursos online. Tu pudeste trocar os tokens por cursos online. Ter aqui um sistema de badges, e agora entrando nos NFTs, um sistema de badges com base em NFTs, em que tu podes tradar o Kai Token por badges. E estamos também a pensar numa forma de staking, para que quem fizesse staking do token, pode também contribuir e pode também ter um poder de voto dentro daquilo que nós fazemos dentro da nossa plataforma. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de Taikai Enhancement Proposals. Ou seja, quem detém o token acaba por poder decidir para onde é que a plataforma evolui e que tipo de features é que nós podemos desenvolver a seguir para a comunidade. Mas tudo isso precisa de ser construído, na nossa perspectiva, antes de listar o token. Mas depois faz sentido listar o token, porque depois tu vais querer que a comunidade tenha um incentivo não apenas intrínseco à plataforma, mas também possa ter algum incentivo económico fora da plataforma. Certo, se calhar para isso é que faz sentido ter um blockchain. De outra forma, com uma base de SQL, se calhar fazeis a maior parte das coisas. Já agora para os nossos ouvintes, não tentei procurar então o Kai em nenhum lado, porque não vos vai aparecer. E isso não é verdadeiro. A coisa mais parecida que aparece é o Cardia Chain na Co-Coin. Certo. Vou comprar. Não é o caso. Não é o caso. Vou meter lá as minhas Bipan todas. Já meti. Mas é engraçado porque nós criamos aqui um referral program, que era basicamente para convidar amigos para entrarem na Taikai e nós dávamos 100 Kai por amigo de convidados. Entretanto, começou, de alguma forma, a ser divulgado que nós estávamos a fazer um airdrop. E youtubers indianos, indonésios, da América Latina, a fazer vídeos sobre nós e sobre a nossa plataforma Paguem a Token. Quando cheira a dinheiro à borla. Isto era o nosso Token. Certo, cheira a dinheiro à borla, mas não é verdade. Ou seja, nós em nenhum momento dissemos que valia alguma coisa. Mas havia sites de airdrops a dizer que esses 100 Kai's valiam 25 dólares. E eu ia pensar, opa, se valesse 25 dólares, nós estávamos muito... Estávamos tão contentes. Existe algum valor que tu atribuas ao Token ou para ti simplesmente não tem valor que possas dar? Nós, neste momento, temos um valor de referência que não é público. Ou seja, no fundo, com um preço base que nós gostaríamos que fosse tradeado. Ou seja, com base também na supply que temos, que é de um bilhão de tokens, como é que a coisa poderia funcionar? Mas lá está, opa. O que eu acho que realmente faz sentido é deixar o mercado decidir isso. E, portanto, acho que apesar de ser eu empresa a lançar o Token para o mercado, a partir do momento em que ele está no mercado e está numa blockchain pública, não devo ser eu a controlar... Certo, mas quando faz airdrops e afins tens de ter um valor em mente. Certo, certo, exatamente. Tens de ter um valor em mente. Mas esse valor não está público nem está divulgado em lado nenhum. Exatamente, exatamente. E também não vais divulgar aqui para nós. Certo, fica em segredo. Depois conto-vos off the record. Pronto, ok. Então, agora, no outro prisma, quando têm as vossas competições, em termos de soluções para os problemas, tem havido alguma utilização de blockchain para eles? Ou normalmente não é o caso? Ou seja, se nessas competições existe algum desafio de blockchain? É essa a pergunta? Sim, ou se não existindo, se alguns dos participantes apresentaram soluções em blockchain? Sim, curiosamente sim. Ou seja, em algumas das competições que nós tivemos, foram apresentadas algumas soluções em blockchain e tivemos uma competição específica, neste caso da Telos, para trabalhar o modelo de governance deles. Ou seja, no fundo, tu pegavas no sistema de governance que eles tinham montado e conseguias construir produtos em cima disso. E, portanto, isso foi um exemplo, claro, de criação de novos produtos e de produtos inovadores em cima de uma blockchain pública. E o que eu acho é que, para empresas de blockchain, isto pode ser um caminho muito interessante. porque se tu pensares bem, o princípio da blockchain é efetivamente essa descentralização, não é? É isso que se pretende. E, portanto, se tu tens aqui uma comunidade muito forte, muito focada em desenvolvimento tecnológico, tu podes simplesmente chegar aqui e dizer assim, opá, eu, a Chainlink fez isto há uns tempos atrás, eu gostava de desenvolver cenas em cima da Chainlink. Apresentem-me as vossas soluções, a solução que eu mais gostar recebe 5 mil dólares ou 10 mil dólares. E isto é muito fixe porque, de repente, tu acabas por ter soluções que, para ti, enquanto empresa, são relativamente baratas. Tens soluções completamente diversas porque tens várias equipas a trabalhar no mesmo problema e, ao mesmo tempo, tens aqui um incentivo enquanto equipa e enquanto comunidade que é relativamente interessante. Ou seja, vou dedicar uma ou duas horas por dia a isto durante um mês e posso receber 10 mil dólares, por exemplo, ou no caso do IES também já lançou umas competições que valiam 100 mil dólares, por exemplo. Portanto, isto realmente é interessante e para empresas deste ano faz todo sentido. Para os nossos ouvintes podem ir a taikai.network e ver os desafios que estão para vir. Acho que vai existir um amanhã que já não me lembro claro aqui. acho que é este aqui InnoMakers for Health talvez. Sim. Percebe-te? Sim. Isto é um desafio da Pfizer. Um que temos em aberto é o Act for Good at Home que é um desafio da Gulbenkian que também está neste momento aberto para registros. Portanto, quem se quiser registar e quem quiser participar também pode fazê-lo agora. e a cena fixe desta é que é para social good ou seja, para desenvolver projetos e no fundo aqui o tema é o tema do envelhecimento ou seja, que tipo de projetos tecnológicos é que podem ser desenvolvidos no combate ao envelhecimento. Portanto, esse é um dos que eu gosto porque traz aqui esta componente mais social. Como é que as empresas que querem fazer estes desafios vos contactam? São vocês que vão ter com eles? São eles que já vão ter com vocês? Numa fase inicial foi muito nós a contactar as empresas ou seja, nós a irmos atrás de empresas começamos essencialmente em Portugal em 2019 depois em 2020 com esta questão da pandemia percebemos que não havia fronteiras físicas portanto, não havia o problema de geografia porque estávamos a competir com outras empresas que estavam noutras regiões e portanto isso se tornou mais simples e começamos não apenas nós a contactarmos essas empresas mas elas a contactarem-nos a nós e portanto o Google também nos ajuda é uma ferramenta poderosíssima nesse sentido porque grande parte do nosso negócio hoje em dia está a vir de pesquisas no Google Exatamente e portanto isso tem sido muito bom para nós Tenho a dizer que acabei de ficar muito triste que fui aqui à parte das línguas e aparece English United States e Português Brasil O que é isto? É verdade Faça explicar Português do Porto Faça explicar nós lançamos em inglês e portanto começamos a nossa plataforma somente em inglês porque achávamos que é um brasileiro traduzido É isso que aconteceu exatamente Isso aconteceu porquê? Porque começamos a entrar no mercado brasileiro e começamos a perceber que para eles a questão da língua é uma barreira ou seja enquanto que aqui em Portugal nós já tínhamos feito 15 ou 20 competições e nunca tinha havido um problema para plataformas tocar em inglês no Brasil não no Brasil e isso não aconteceu e portanto tivemos que efetivamente ter um brasileiro a traduzirmos tudo para conseguirmos fazer desafios lá Claro que a próxima vai ter que ser Português de Portugal e por aí a fora portanto agora também começamos a ter desafios em Espanha Alemanha e portanto temos que começar a pensar em ter isto em outras línguas também Parece-me bem Já agora queria-te perguntar aqui sobre um dos vossos casos de sucesso que foi o caso da EDP parece que eles gostaram de avançar plataforma podes-nos dizer qual era o desafio deles e se eles conseguiram concretizar Sim o desafio deles na verdade era bastante experimental e dividia-se em dois desafios na verdade foram dois desafios que aconteceram em simultâneo e duas competições separadas e portanto uma era muito mais um desafio de data science ou seja eles davam dados de consumos energéticos de casas de Lisboa devidamente anonimizados por causa do RGPD obviamente e portanto punham a malta a trabalhar nesses dados e a perceber que tipo de métricas conseguiam construir com base nesses dados e portanto o tipo de coisas que surgiram foi por exemplo dashboards a indicarem se com base no teu consumo energético se fazia mais sentido ter uma tarifa diurna uma tarifa noturna ou whatever isso foi um dos desafios o outro desafio eles tinham aquilo que eles chamavam de smart meter que é tipo um medidor inteligente que agora está em quase todas as casas em Portugal e que mandavam para casa dos participantes e que diziam assim ok agora pá liga isto a um PC e constrói cenas em cima disto e portanto o pessoal construía tipo software e construía apps que conseguiam com base nos consumos reais ou seja enquanto que o primeiro desafio era consumo histórico o segundo era com base em consumos reais conseguia por exemplo perceber onde é que estavam os maiores picos de voltagem e que tipo de coisas é que tu conseguias construir e eventualmente não apenas monitorizar mas também modificar ou seja tu poderias com base nesse smart meter dizer que as tuas luzes acendiam todos os dias às oito da manhã e que desligavam às nove da noite pá coisas assim desse género ou ao contrário que se calhar era o que fazia mais sentido e portanto foi este tipo de soluções que surgiram mas como disse foi muito mais experimental mas tivemos outros desafios muito mais concretos ou seja de problemas reais da própria empresa queres nos dar algum exemplo? sim posso dar um exemplo do CTT acho que é um exemplo engraçado e fácil de explicar pá basicamente os CTT chegaram até nós porque tinham um problema que não conseguiam resolver nem internamente nem em algumas consultoras que eles que eles andaram a explicar o problema então qual é o problema? se vocês repararem em todas as cartas que são enviadas no envelope em baixo vem um códigozinho de barras fluorescente e esse códigozinho de barras representa uma série de dados ou seja representa local de entrega data de entrega local de recolha ou seja uma série de informação que para o carteiro é muito relevante mas que o carteiro não consegue ver a não ser que recorra aos serviços centrais ou seja o carteiro tem que ir a um posto de correios e o posto de correios tem que pedir a leitura a uma máquina que está em Lisboa tem que ser independente quão avançada é que está então qual era a ideia deles e o problema deles pôr o carteiro a ler aquilo através de uma app isto parece relativamente simples mas o problema aqui estava no facto do carteiro estar exposto a todo tipo de ambientes e sendo um código fluorescente ler esse código com várias câmaras ou com vários tipos de luminosidade era um filme ok além disso eles precisavam que a solução fosse offline porque há zonas em que o carteiro simplesmente não tem acesso à internet e então a solução que ganhou na verdade até foi uma equipa brasileira que a desenvolveu tinha um tempo de resposta mais rápido que aquilo que estava nos requisitos tinha uma capacidade de leitura com quase 100% de eficácia e foi exatamente aquilo que eles precisavam o que é que eles utilizaram utilizaram machine learning para decifrar esses códigos algo que os CTT nunca na vida se iam lembrar de utilizar para construir uma aplicação destas e pronto a solução feita para os CTT atribuíram um prémio de 8 mil euros a esta equipa a equipa também ficou contente e os CTT ficaram com uma ótima solução para incorporar nos seus negócios ficaram todos contentes muito fixe eu se calhar tinha lhes dito que a melhor coisa era meterem um QR Code nos jogos mas não foi a primeira coisa acho que não foi a primeira coisa que eu disse só que por exemplo não dá já está tudo montado sim aquilo é uma norma standard que acho que a UPS também utiliza e é engraçado que o Spotify também utiliza ou seja é o código de barras que tu tens quando fazes para partilhar uma música no Spotify tem a mesma característica e as mesmas linhas estão todos trabalhando no século passado certo sim só que isto é muito mais fácil tu conseguias implementar uma app dentro de uma rede de carteiros do que lhes dizer apá esqueçam isto não funciona sim claro tem este código de barras e agora metam um QR Code se bem que essa foi a nossa primeira tentativa com o risco de perder negócio e dizer assim apá vocês com um QR Code resolviam isto em dois tempos e eles pois mas isso nós não conseguimos fazer pronto ainda bem que a vossa comunidade lhes resolve o problema aqui para os nossos ouvintes vão ao taikai.network e mantenham-se informados aqui destes desafios que às vezes pode haver algum que vos interesse exatamente e participem é sempre uma boa forma de pôr os conhecimentos em prática e ganhar algum dinheiro extra e para os nossos ouvintes que tiverem empresas que obviamente temos ouvintes só pessoas de sucesso tudo com ótimas empresas se tiverem problemas que não conseguem resolver tipo vão falar aqui com o nosso amigo Mário exatamente é isso mesmo que eles metemos aqui um desafio e em três tempos tem alguém a resolvermos o problema ora vários alguém vários alguém que ainda é melhor que ainda é melhor ok estamos aqui perto da nossa horinha vocês têm mais alguma pergunta queiram fazer ao Mário? epá eu pergunto é não mas eu tenho uma novidade para vos dar então diz lá epá que a Bitcoin já passou os 14 capos mentira no tempo do episódio a Bitcoin já passou suas 14 capos pois é meus meninos eu disse que se calhar o Trump ganhou subiu ou ganhou vida não ainda não ainda falta ainda falta ainda falta mas já passou pronto que é bom sinal pronto quer dizer que as City Coins continuam todas a cair? mais ou menos algumas começam a subir que pena ficar cada vez mais pobre já agora tivemos hoje uma interação de um dos nossos ouvintes o Dani que diz que gostou de ouvir os nossos episódios principalmente convidou-nos com os churrascos exatamente convidou-nos com os churrascos e nós queremos perceber quando é que é meu espetacular sim é que eu também estou convidado também faz parte também os desvites de vir agora é que eu estou a ficar arruinado com os City Coins pronto se eu não tivesse sentido a almoçar já sei boa casa de banho obrigado Dani obrigado Dani os nossos ouvintes podem-nos sempre contactar pelos sítios habituais por e-mail geral arroba criptocafé.pt telegram twitter e afins e tinha aqui qualquer coisa para dizer o que é que era era agradecer aqui ao nosso convidado exato sim também Mário queres-nos deixar alguns contactos como é que a gente pode contactar opa a malta pode-me contactar via linkedin Mário River Alves twitter mariorralves ou e-mail mariorroba taikai.network muito bem já sei o que é que tinha para dizer sou um gajo responsivo ele pôs-se pronto para vir aqui ao nosso podcast imediatamente de um dia para outro é verdade foi impecável já sei o que é que tinha aqui para dizer queria mandar vir agora com os nossos ouvintes porque não votaram em nós no pods.pt no festival de podcasts não ganhamos não percebo não fomos nomeados para nada não sei também não sabia disso está a ver eu acho que houve uma cabala sinceramente parece-me sim sim fomos roubados fomos roubados claramente tem de ter o VAR nesse festival também obrigado por nos ouvirem mais uma vez bom a Bition procurar emprego ou oferecer emprego exato como quiserem bom a pool.xgmr.pt minar muitos maneiros e se precisarem comprar bitcoin ou outra moeda qualquer shitcoin falem com o nosso amigo Rickles que eu acho que ele que ele vos pode ajudar então e se as pessoas quiserem empreender não há nenhum sentido para ir ah também podem ir a CryptoNerds que eles agora eles agora até deixam um está-me sempre por falta a palavra pá uma análise no nosso canal do Telegram sim uma análise uma análise uma análise uma análise diária uma análise diária em inglês que eu isso é que eu não percebo mas pronto se vocês perceberem em inglês entrem no nosso canal tem lá uma análise oferecida pelos CryptoNerds parabéns e os nossos nossos ouvintes têm agradecido já agora se entrarem no nosso canal do Telegram às vezes também tem lá surpresas que a gente a semana passada deixámos um bocadinho do que falámos em off entrem entrem e participem olha obrigado Mário por ter estado connosco foi uma conversa muito fixe ficámos a saber obrigado a ele pelo convite pessoal sobre ti sobre o até cá e nós voltamos a falar para a semana um grande abraço obrigado obrigado Marinho obrigado um abraço a todos obrigado e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e não se esqueçam-nos no